Os grupos prioritários para a vacinação foram estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Aos poucos, com o envio de novas doses aos estados, as secretarias municipais de saúde dão sequência à campanha. Nós ampliamos já a vacinação, visto que nós tínhamos doses suficientes para isso. Então, nós seguimos a vacinação para idosos acima de 60 anos, trabalhadores de saúde, que é qualquer pessoa vinculada a um estabelecimento de saúde, tanto de setores públicos quanto privados. Abrimos para crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Também pessoas com deficiências permanentes, pacientes com doenças crônicas, gestantes e puérperas, que são aquelas mulheres que ganharam bebê até 45 dias do pós-parto. Se a pessoa estiver com qualquer sintoma gripal, se orienta a aguardar a resolução dos sintomas para a vacinação. E a alergia grave ao ovo tem que ser muito bem investigado. Se realmente a pessoa tiver uma alergia prévia, essa vacinação pode ser realizada, mas com alguns cuidados a mais, como por exemplo, realizar em um ambiente como a UPA ou em algum hospital. Em Pato Branco, o dia D da campanha de vacinação contra a influenza será realizado no sábado, 30 de abril. Em todas as unidades de saúde do município, inclusive na praça, nós estaremos com um ponto de vacinação. A vacinação vai ser das 9 até as 4 da tarde, sem intervalo para o almoço.